A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não disse muito. na minha casa da minha casa eu achei a minha casa então nós nos iibámos de casa e eu tive uma vez que irá a ter uma casa e eu fiz uma casa de casa e eu fiz uma casa de casa a gente me estava sem a casa e eu vou agora eu ia funcionar E aí você faz esse trabalho com certeza que fazer isso e um com banheiro você faz isso a vontade de fazer isso e você faz isso e você faz isso e você faz isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?